Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7, terceira geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0 e Wi-Fi Dual 2.4 e 5G. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é um Intel Core i7-3630QM, terceira geração, 2.40 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Acho que já está até carregando. Para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. E por que que há mais de 5 anos eu não trabalho mais com HD de disco? Está aí, a resposta. A máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Eu não nego gastar mais colocando um SSD, mas entregar isso para um cliente é muito mais prazeroso do que um HD de disco. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. E vamos lá testar agora a bateria. Dá uma olhadinha. O Windows 11 só mostra a porcentagem. Caso eu queira saber o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aí ele vai mostrar aqui com uma frase ali, né? Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos. Óbvio, depende sempre do uso do aparelho. E por fim, vamos lá para o YouTube. Tá testando. Vou pegar qualquer vídeo aqui. Propaganda, claro. Próximo. 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 Vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, tá? Inclusive o teclado está até com o plástico original, ó. Também tem algumas bolhas daqui, ó. Mas ele está com o plástico original. Caso o cliente não queira, é só ele puxar e tirar, já não vai mais colar. Então, ele ainda está com o plástico original. Então, é bem importante dar uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo ir mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, aqui na parte interna não tem nada que eu possa estar destacando. Na parte externa, vamos ali perto para ver se eu acho alguma marca. Tá uma marquinha. Acho que vai ter de uso. Mas, esse aparelho aqui está bem conservado. Está nada diferente aqui do vídeo. Vamos ver o que ele tem. Até esqueci de fechar. Aqui a gente tem saída VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0 e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print confirmando que está inscrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, se não aí também esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais.